Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma curtinha aqui do canal. Hoje a dica é para você, duplista, hein? Vocês já me pediram várias vezes, estou devendo, é verdade. Mas é sobre o saque e voleio na dupla. Tem diferença, professor, de fazer isso na simples ou a mesma coisa? Hoje eu vou comentar esse posicionamento com vocês, ok? Mas antes da gente começar, não se esqueça, hein? Deixe o seu curtir aqui, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo duplista que sempre te afunda na hora dos jogos. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Vamos lá então, pessoal, falar um pouco sobre o saque e voleio. Professor, o que é saque e voleio? É uma modalidade de jogada que hoje em dia está praticamente extinta, pelo menos quando a gente fala aqui da modalidade de simples no tênis, que é basicamente você sacar e volear. O próximo, teoricamente, a próxima batida sua seria o voleio, por isso que é a chamada jogada saque e voleio. É uma jogada que você saque e já sai correndo muito rápido para frente, porque, afinal, para volear a próxima bola, você tem que estar ali bem próximo da rede, então é uma jogada bem rápida, bem explosiva e bem agressiva. Bota o seu adversário ali meio recuado vendo você crescer. E faz bom uso do corte aberto. Talvez você já tenha feito essa jogada jogando de simples, mas como uma variação de jogada para surpreender seu adversário. Quando você faz isso no jogo de simples, você quer fechar o ângulo do seu adversário, você tem a quadra inteira para cobrir. Então você acaba sacando e seguindo a linha da bola, ou seja, uma movimentação mais na diagonal, já que o saque é cruzado, certo? Então você vai buscar essa bola, fechando principalmente a paralela aqui, né, seu adversário seguindo nesse caminho. Qual que seria a diferença, meu professor, para a dupla? Aí esse jogador está acostumado a fazer isso e ele acaba fazendo o mesmo tipo de posicionamento quando ele está jogando com o parceiro dele. Só que na dupla, pessoal, é o seguinte, você está aqui e seu parceiro já está cobrindo a paralela. Então a diferença principal de posicionamento, de caminho, de corrida, é que você vai sacar e mesmo que seu saque vá cruzado, vá aberto, a sua subida é reta, linha reta. Você vai fechar esse lado aqui da quadra, seu parceiro já está aqui do seu lado te ajudando a cobrir normalmente. Então para você que está jogando dupla e quer fazer essa jogada, até recomendo que você faça esse tipo de jogada, saque boleiro na dupla é muito legal, pressiona bastante os adversários. Faça esse saque, mas corra para frente, tá? Não corra para a diagonal na direção do seu parceiro, porque não faz o menor sentido. Vocês vão estar bloqueando ali, cobrindo o mesmo lado da quadra, sendo que cada um tem que cobrir pelo menos ali metade dela. Esse foi o nosso curtir de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tente fazer esse movimento de subida mais reto na dupla, tenho certeza que vai te ajudar a otimizar ali sua movimentação e até fechar melhor os ângulos, ok? Escreva aqui nos comentários sua sugestão, crítica, sempre muito bem-vindos, eu respondo a todos vocês com o maior prazer. Até o próximo vídeo, grande abraço, te vejo na quadra.